Gente, boa noite! Tudo bem? Que saudade de vocês, saudade de falar de sonhos. Fiquei falando sobre a criança interna ferida, que também é um tema que me toca bastante e as pessoas têm sentido angústia até, porque elas não sabiam sobre essa questão da criança interna ferida. E aí, toma contato com isso, vai lembrando de memórias da infância, se depara com coisas que não são tão pesadas, como o último exemplo do vídeo. Mas, toda dor é dor. Dor não se compara, se acolhe. Não importa se foi algo muito pesado, muito intenso, ou algo que, na opinião de quem está de fora, não seja tão pesado assim, mas é dor. É uma ferida. Precisa tratar, precisa curar. Mas hoje eu vou falar de sonhos, que faz tempo que eu não falo de sonhos. Só que, assim, eu estou percebendo como é difícil para as pessoas olharem para si, olharem para dentro, para o mundo interno. É fácil olhar para fora, é fácil olhar para o que eu tenho que conquistar na vida, o que eu tenho que obter na vida. Mas olhar para dentro, para as minhas questões. O que está faltando para que eu possa lapidar o meu eu, evoluir, até mesmo encontrar qual é a minha missão, o meu propósito de vida. As pessoas têm muita dificuldade de olhar para dentro, de fazer o cara a cara. Fazer o cara a cara dói, gente. Por isso que muita gente foge de terapia. Porque quem que eu vou encontrar aqui dentro se eu começar a vasculhar o meu eu? Se eu mergulhar no meu oceano interior? Quem? Não sabemos. O que eu sei é que depois que a gente encontrar um monte de cópias, cópia de pai, de mãe, de religião, de sociedade, de imposições e tudo mais, quando a gente encontra e a gente começa a tirar tudo isso, porque não faz parte do teu eu, são papéis que foram encurtidos aí dentro. Quando eu começo a tirar tudo isso, eu tomo contato com o meu eu superior, com a minha essência. E aí ninguém me segura. É maravilhoso. Só que os sonhos, eles trazem muito esse cara a cara, não é? E aí se você pega um canal lá de sonhos, onde as pessoas, né, o que é sonhar com sapato? João Bidu, não sei quem, falou que sonhar com sapato é isso. Aí a pessoa vai lá, é, acho que é isso. Sonhar com janela é aquilo, sonhar com cocô, né? Falam que sonhar com cocô é prosperidade, é dinheiro. Não sei de onde que veio isso. Aí sim, tem muitos seguidores, tem comentários, tem muitas pessoas rindo e tudo mais. Mas quando você pega alguém, tem canais bons sobre, o meu também é bom, que fala sobre sonhos, que isso é conteúdo teu, o sonho tá falando sobre você, sobre as suas questões, não tem tanto interesse assim. Então, como as pessoas estão na superficialidade do ser, querendo só olhar aqui, ó, o que é mais fácil, o que é mais profundo, né? Ah, o sonho vai falar sobre mim? Né, às vezes as pessoas me mandam, né, Andréia, eu sonhei isso, você pode falar o que é? E eu falo, né, ah, tá, né, a pessoa fala assim, ah, tá, é isso, então? Ah, parece que perde o interesse. Então, assim, ah, tá, é sobre mim, então? Ah, então não, não quero saber. Agora, se fosse pra falar de outras coisas que não têm a ver comigo, aí sim eu me interesso. Gente, presta atenção um pouquinho nisso, tá? Esse material aqui que eu estou disponibilizando é pra ajudar vocês. Então, vem um sonho onde ela sonha que estava com um bebê, e esse bebê pequenininho de seis meses, bebê de colo, ele passa um estilete na garganta. E quando ela vê, aquele bebê já está, né, cortado, ensanguentado, sangrando muito, e aí ela tenta estancar, né? Ao mesmo momento que ela estanca, pra esse sangue não sair de vez, alguém chama o médico, mas ela fica com medo, meu Deus, se o médico chegar eu vou ter que tirar a mão, daí o sangue vai, todo esse bebê vai morrer. E ela tinha a sensação que parecia que o bebê realmente estava se matando, ele fez aquilo consciente mesmo, ó, estou cortando minha garganta. Toda vez que a gente sonha com algo que tenha a ver com essa região aqui, né, então uma gravata apertada, um colar apertado, uma mão, corda, ou então esquartejamento, situações onde a cabeça está desconectada do corpo, significa que tem uma cisão psicológica aí entre a área do mental e a área do sentir. Por algum motivo, em alguma fase da minha vida, o meu psiquismo precisou fazer essa cisão, pra eu não sentir, porque sentir dói muito. Então eu levo a minha vida mais no racional aqui. Tudo aqui é regido pelo racional. Então eu fico uma pessoa muito mental, né, pra quê? Pra proteger o meu sentir. E esse sonho mostra isso, então que essa sonhadora, em algum momento da vida dela, ela precisou fazer essa cisão, tá? E você vê que ela põe as mãos, né, pro sangue não sair. Então, por conta de fazer essa cisão, tá? Todo mundo que faz essa cisão, ficam com muitas emoções represadas dentro de si. E essas emoções, em algum momento, né, elas vão surgir. E surge como? Se eu estou aqui com o racional muito ativo. Porque, gente, em algum momento o boleto chega. E aí pode chegar com uma grande depressão, pode chegar com uma grande síndrome do pânico, ou até mesmo pode chegar com uma doença. De falar assim, viu, tem tanta emoção aqui, eu preciso de um canal pra ela. E você não está deixando. E aí vai pra somatização. Então, sonho bem bacana sobre cisão, tá? Entre corpo e mente, né? Mente e sentimentos. E que eu deixo esse material hoje aqui. Beijo! Beijo!